Boa, rapaziada! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E olha só, depois de vocês pedirem muito Estou aqui mesmo à distância Trouxe um convidado especial Seguido Jorge E aí, pessoal? Tava com saudade Ah, novidade, né? Quando que o Jorge não fala que tá com saudade dos vídeos? Enfim, gente Hoje eu e o Jorge Acho que a gente nunca fez um vídeo respondendo perguntas, né? Hum, acho que não E vocês estão com muitas dúvidas Muitas perguntas, muitas coisas Então, hoje a gente vai esclarecer Todas as dúvidas de vocês, né, Jorge? Todas não, né? Todas ou só as que a gente puder, tá? Porque vocês perguntam demais, eu acho Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal, se não for inscrito Que toda terça, quinta e sábado tem vídeo novo aqui às 18 horas Lá no meu canal de games tá tendo vídeo todos os dias Tem duas séries novas de Minecraft Inclibeis Dizem que eu troco as letras E que eu falo pelado Eu tô entrando no papel de cebolinha Tem duas séries de incríveis de Minecraft novas Uma que é de machínio, atuação e tudo mais Super da hora que é Minecraft Pandemia E outra que é Minecraft Isolados Que é de Survival e Modpack Vou deixar os dois primeiros episódios aqui E eu fiquei sabendo que tem um senhorito que joga Minecraft, né? Que... Tem que eu fiquei sabendo que você tá jogando Minecraft sim Mas eu queria até falar pra você que eu tô acompanhando a tua série, eu gostei muito Você gostou? Eu gostei, gostei muito Eu gostei que tá com a presença do Mario e do Dotinho, eu adorei A minha presença não é importante não, né? Tá ótimo, dá tranquilo Enfim, gente, inclusive É uma promessa que o Jorge vai jogar Minecraft comigo qualquer dia desses, tá? Só queria dizer isso pra vocês Vai sim, vai sim, vai Enfim A gente vai criar a nossa casa, né? Minecraft Sim Nossa família Os porquinhos As galinhas Tá tudo bem Enfim, gente Vocês mandaram perguntas lá no Instagram do Jorge E eu pedi pra ele separar algumas Eu não faço ideia de quais ele separou Então eu não me responsabilizo por nada E vamo ver Você vai soltar já as primeiras perguntas, vai Vambora Tá, vamo começar Com calma, tá? Com calma, sempre Eu tô tranquilinha Eu não sei como que eu vou começar a fazer Qualquer uma, só manda, mano Qual foi a primeira impressão que a Bibi teve do Jorge? Ou seja, que você teve de mim Não me diga Não, você vai ter que falar de mim também Tá Se eu falar de você, só falar de mim Eu conheci o Jorge, pra quem não lembra Foi em um vídeo que a gente gravou Uma festa do pijama lá no QG Inclusive saudados Esse dia foi tudo, mano Jorge! Jorge! E aí, o Mário falou Posso levar um amigo? Aí eu falei É bonito? Ele falou É, então pode Aí o Jorge chegou lá e a gente começou a gravar e tal E aí foi assim que eu conheci ele Tipo, a minha primeira impressão Foi que ele é muito bonito Ele realmente Assim, já de primeira impressão que eu falei Putz cacá E aí eu gostei assim de primeira impressão, sabe? Mas eu achei ele bem tímido, pra falar a verdade E você, hein? Então, eu Quando eu cheguei lá no QG, né Primeiro eu me assustei Porque eu não sabia aonde eu tava, nem nada Aí quando eu vi você assim, eu pensei Me apaixonei Eu achei a Bibi, tipo, muito linda, né Como vocês já sabem Só que, como ela falou, né Eu sou bastante tímido, então fiquei com vergonha de falar com ela Porém, o Mário, né, ajudou a gente a começar a trocar ideia e tudo mais Sim, foi isso mesmo É isso, muito linda e muito simpática também Tcharam Tá, a primeira pergunta já foi respondida Vamos pra próxima Tô nervosa, mano Que dia a gente vai fazer uma live juntos? A gente fez esses dias, mas faz tempo, né? Faz um mês, eu acho, já, viu? Sério? É que na quarentena os dias passam e a gente nem percebe, né? Exato, mano, muito rápido Mas vamos fazer qualquer dia desses Acompanha a gente no Instagram, vai tá aparecendo aqui na tela E vão lá que a gente vai fazer bastante live, bastante coisa juntos, tá bom? Prometo Tô morrendo de vergonha Faz quanto tempo que vocês se conhecem? Nossa, boa pergunta Você lembra quando foi? Foi, acho que, duas semanas antes de você ir pra Barcelona, não foi? Foi Só que eu não lembro quando eu fui Foi em junho Em junho Eu não sei Bibi, eu acho que vai fazer uns oito meses já Mentira, é sério? Oito, nove meses, faz bastante tempo Eu tô em choque porque eu tava achando que era tipo assim, três, quatro meses Faz quase um ano, faz quase um ano Quase um ano, meu Deus Bibi, o que você acha da mãe do Jordi? Seria uma boa sogra? Ah, eu achei ela uma fofa, juro Sempre beijada nos stories do Jordi, eu gosto muito dela Ela reagiu esses dias com um vídeo meu, né? Com você É a minha É a minha nora Ela é muito fofinha, juro, eu gostei muito dela Perfeita Só que o Jordi nunca me chamou pra ir na casa dele Então eu nunca me conheci pessoalmente Mentirosa, você viu? Já chamei muitas vezes Mas eu nunca fui, mas eu prometo que eu vou quando o quarentena acabar Você tem que conhecer os meus irmãozinhos, Bibi Sim, eu vou conhecer os meus irmãos Mano, nossa, eu vou me apaixonar pelos seus irmãos, juro Já sou apaixonada, o Jordi vive mandando fotos deles Assim, eu falo Se vocês fossem viajar juntos, para onde iriam? Ah, não sei, pra onde você gostaria de ir? Eu pra uma cidade, assim, bem romântica Tipo Monte Verde, assim, imagina, Campos do Jordão, ia ser tudo Pra onde você falou? Você não conhece Campos do Jordão, né? Ah, conheço, conheço Não, mas eu tô me referindo a uma viagem mais longe, entendeu? Internacional? É Tá, pra onde você ia? Paris Acertei Não, não, não Eu ia pra outro lugar Que lugar? Um lugar bem longe, assim Tipo... Um lugar bem frio também Fala, mano Sei lá, Noruega Então, ótimo Suécia Tá, é da hora Suécia tem... Suécia tem muito chocolate, não é? Não é Suíça que tem Tanto faz, tá ótimo, vai ser perfeito Vai, próxima Gente, aqui eu tenho que tomar cuidado aqui com as perguntas, porque tem cada uma que... Mas solta aí, se não puder a gente corta do vídeo, tá tudo bem Vocês já brigaram e ficaram dias sem conversar? Hum... Acho que não, né? A gente nunca brigou, gente Nunca Tipo... Nunca brigamos Verdade Relacionamento saudável Jack Nunca brigamos, é verdade Mas o George, ele é muito... muito paranoico Ele sempre acha que eu achei ruim alguma coisa que ele falou Ele sempre tem dessas, sabe? De achar que eu não gostei do que eu disse ou que ele disse Sempre tem dessas Eu sou muito de boa Tô mentindo? Ai... Ó, essa pergunta daqui é pra mim, tá? Tá Jorge, sente ciúmes dos outros crushes da Bibi? Que outros crushes, gente? Não tem... não Não tem outros, não? Não Ah... Pronto Não, não Tinha antes Mas qual o sentido? Eu não sei, Bibi Eu não sei Tá, responde a pergunta então Se tem ciúmes? Ah, depende, né? Assim... Às vezes É que eu sou meio escrota mesmo Às vezes eu faço uns negócios bem pra... Nem pra dar uma finetada ali E tá tudo bem, gente Eu sou geminiana É normal Não, não tá tudo bem O George tem que lutar, entendeu? Ai, eu mereço Vai, próxima pergunta Já sonharam um com o outro? Já Já sonhou comigo, Bibi? Já, óbvio Como que eu não vou sonhar? Você nunca me contou Assim, sonhos são coisas que... Às vezes tem que ser um pouco... Pessoais, sabe? Às vezes eu não preciso compartilhar com os outros Ô, minha mãe sempre me fala Que se você conta um sonho Ele não acontece, Bibi Sério? Ótimo Nunca mais vou contar pra ninguém Ela sempre fala assim Se o sonho for ruim, conta, entendeu? Pra... pra não acontecer Pra... pra não acontecer É Você já sonhou comigo? Ah... já Faz um... tipo, a última vez faz um tempinho Porque ultimamente eu acho que eu nem tô sonhando Próxima vez que você sonhar comigo eu quero saber como foi Uma dica também pra quem quer se lembrar dos sonhos É quando você acorda Que você ainda lembra do que você sonhou Você anota, entendeu? Anota, eu já fiz isso várias vezes Aí cada vez você vai se lembrar mais do que você sonhou E aí a chance de virar real é maior E não conta pra ninguém Estão escondendo alguma coisa de nós? Não Ah... Tá, próxima pergunta Ó, essa pergunta daqui é legal O que vinha no presente que você deu para a Bibi de aniversário? Ah, é? O Jorge ele me deu de aniversário Ele deu um buquê de flores Na verdade era uma flor Era uma orquídea, né? Era uma orquídea E uma caixa de chocolate Duas caixas de chocolates na real E um bilhetinho Gostaria muito de ter podido te dar parabéns pessoalmente, né? Mas infelizmente Não tem como, estamos todos em isolamento social E eu não quero pegar a corona do Jorge, tá tudo bem Eu também não quero pegar a corona de você não, viu? Linda Tá bom Perfeito Essa pergunta também é meio assim... Que eu acho que vai dar problema, tá? Quem é mais chato dos dois? Você Eu? Por quê? Óbvio Porque eu sou muito mais legal Eu sou muito mais extrovertida Ou seja, eu sou mais chato É Mas que você seja mais... Mas não é que você é chato É que entre eu e você você é mais chato Tá, não vou discutir, tá gente? Tá, você acha que eu sou mais chato que você? Não, mas eu não sou chato Não é chato, mas entre eu e você quem é mais chato? Se falar eu Tá, eu mereço, eu mereço Eu mereço Obrigada, eu agradeço Gente, e pro vídeo não ficar muito largo a gente vai responder mais uma pergunta, tá? O que que você acha Vivi? Isso, vamos mais uma, vamos mais uma Qual dos dois é o mais romântico? Eu deixo você responder primeiro Você Eu? Você, disparadamente O Jorge, quando ele... a gente assim, a gente se conheceu, aí deu duas semanas e ele voltou pra Barcelona Aí ele ficou lá um tempo Antes dele ir pra Barcelona, no último dia que a gente tava se vendo, ele me deu um colar lindo, perfeito, juro Tá aqui no meu armário, inclusive Eu achava que você tinha perdido Eu não perdi, mano, qual a chance de eu perder? Tá nas minhas caixinhas de, tipo assim, as coisas mais importantes que eu guardo da minha vida, sabia? Sério, é verdade mesmo Juro, juro mesmo, juro mesmo E aí ele foi pra Barcelona, e aí depois ele voltou, aí depois que ele voltou ele me deu, no dia da Páscoa, ele me deu o de Páscoa No meu aniversário ele me deu o buquê e os chocolates e a cartinha, ele é tudo Sabe o que que eu tenho teu? Hã? Que você me deu e nem se lembra O que? Ó, vou pegar, vou mostrar aqui agora O que que é? Pra vocês verem, tá? Nem ela sabe o que eu tenho dela Eu não lembro Porém, eu fui pegar e eu não achei, tá? Tipo, deve estar lavando E é um casaco laranja Ah é, verdade, tem razão Tem razão, tem razão, tem razão E eu guardo ele muito bem, viu? Enfim, gente, espero que a gente tenha respondido algumas dúvidas de vocês Se vocês quiserem a gente pode fazer parte doida desse vídeo com mais perguntas, mais respostas E é isso Jorge, você quer falar alguma coisa? Saudades É isso, gente Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo Tchau Saudades